O que que é isso? Ah? Oi pessoal, tudo bem? Porque vocês gostam muito de ovo gigante, a gente trouxe hoje um da Baby Alive cheio de coisas legais aqui dentro. Ei Laura? É. Vamos começar a abrir então pessoal? Eu vou pegar a carreira aqui. Esse ovo tá muito grande e muito recheado, vamos ver. Olha só, mostra lá pro papai. Olha só pessoal. Quem gosta de maquiagem aí pessoal? Deixa nos comentários quem que gosta de maquiagem. Eu gosto de maquiagem pessoal, sabia? Você gosta de maquiagem? Sim. Põe aqui então, pra Eleninha também poder ver. Vamos pegar mais, tem mais aqui dentro, mais um montão. Olha só, mostra lá pro pessoal. Eles vão adorar. Deixa aí pessoal nos comentários. Se vocês querem que a gente abra esses ovos aí. Mostra, Laurinha. Ah, ovinhos que crescem na água. Esse aí a gente põe na água e eles abrem e crescem o bichinho de dentro. Esse aí é o que Laura? Vamos ver. É um dinossauro. Ó, um dinossauro e um crocodilo. É. Deixa nos comentários se vocês querem que a gente abra esses ovinhos aqui no vídeo. Por isso. Nossa, que linda. São umas fadinhas. O que será que essas fadinhas fazem? Eu não sei. Pessoal, acompanha aí que no fim do vídeo a gente vai mostrar como é que funcionam essas fadinhas. Né, Laura? É. Vamos lá então. Vamos pegar mais. Mamã. Olha só. Mamã. Deixa nos comentários aí. Quem gosta de Orbs? Você gosta, Laurinha? Eu gosto de Orbs. E quais vídeos vocês querem que a gente faça com Orbs? Que a gente tem um montão agora, pessoal. É. Olha só o tantão de Orbs que a gente tem. É. Essas daqui são aquelas que ficam grandonas, Laura. Olha esse aqui, pessoal. Que demais. O que é isso, Laura? É uma fábrica. É uma fábrica de sorvete. De massinha, pessoal. De mentirinha, né? É. Dá pra fazer sundae, picolé. Olha só que lindo é aqui, Laura. É mesmo. E aí, pessoal? Deixa nos comentários também se vocês querem que a gente faça um vídeo desse playset de massinha. Que nós vamos fazer todas as coisas que dá... Todas essas massinhas aqui que dá pra fazer com ele. Não é mesmo? Com algumas coisas... Os docinhos e tudo. E tudo. É. Muito legal, né? Qual que é essa última aqui, Laura? O que que é isso? A... Baby Live King. Aê! A Baby Live King. Aê! Vamos abrir? Vamos abrir. Olha, pessoal. A Baby Live King, gatinha. Vocês gostaram, meninas? Sim. Pera, filha. Pera. Vamos mostrar pro pessoal. Pode ser. Você quer ver? Você quer ver, Laurinha? Vamos abrir? Vamos! Mostra, Laurinha, pro pessoal. Olha que linda que ela é. E ela é engatinha. Ela vem com esses... É, engatinha. Ela vem com esses acessórios aqui, ó. Uma escovinha. É. Escova. Que facinha, olha. Esse chocalho. Olha, que... Vamos botar uma facinha, olha. Uma mamadeira. Ela vem com uma fraldinha também, que a Laurinha já colocou, né, Laura? É. E ela vem com esse aqui também, ó. É. Que é de carregar, assim. Põe o braço. E daí a gente encaixa ela aqui, ó. Olha ele na mamã da mamadeira, Laura. Assim. Aí, olha lá, pessoal. Ela fica assim, ó. É. Olha que gracinha. Você gostou, Laura? Vamos mostrar pro pessoal como é que ela é engatinha? Vamos. Vamos aqui, neném. Espera, neném. Vamos pôr ela aqui, ó. Senta a boca. Você tem que dar, neném, gatinha? Vou pegar o neném. Vai, pega o neném. Gatinha, vai pegar o neném. Que linda! Você gostou, Laura? Sim. Você gostou, Helena? Sim. Eba! Então, vamos mostrar agora o outro. Vamos deixar ela aqui. Então, pessoal, como a gente prometeu, a gente vai mostrar como é que funciona essas... Fadinhas aqui, né, Laura? É, uma fadinha. Parece uma fadinha, né? E elas são assim, ó. Elas funcionam. Você liga aqui uma chavinha. Você carrega ela, né? No computador. E daí você liga com o controle da TV. Você liga ela, olha. Vai, liga, produção. E daí, quando você solta ela... Ela voa! Olha, Laura! Põe a mãozinha aqui, Laura. Vai! Põe a mão! Põe! Põe o cabelo, cabelo. Olha que linda que ela é, pessoal! Produção, liga! Liga, produção! Liga, produção! Põe a mãozinha aqui, produção! Vai, produção, liga! Liga! Olha como é que funciona, Laura, que lindo! Pega a mãozinha aqui, a mãozinha! Vai, produção, liga! Vai, produção, liga! Liga essa, produção! Põe a mãozinha aqui, mas não! Então, pessoal, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado, deixa muito, 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 muito like aí, deixa nos comentários qual foi o brinquedo que vocês mais gostaram e qual que vocês querem que a gente abra! Esse aí, gostou, Helena? Eu gostei, com a minha sabonete! Gostou? E aí, pessoal, qual que vocês mais gostaram? Deixa aí nos comentários! E se inscrevam no canal pra acompanhar vídeos tão legais quanto esse! Não é mesmo, Laura? Vamos mandar um super beijo, hein? Super beijo, super beijo! Até o próximo vídeo! Tchau, pessoal!